E o Demar veio do Pará só para fazer o exame de DNA. Quem pediu foi a Cíntia, suposta filha dele. A dona de casa, de 20 anos de idade, conta que na certidão de nascimento o nome do pai está em branco. E essa ausência sempre foi motivo de muita dor e tristeza. Foi muito difícil, porque é ruim não ter o nome do pai no documento. Não ter uma pessoa para chamar de pai, para estar do lado, no colégio também. A mãe dela teve um relacionamento rápido com o Demar e ficou grávida. Ele se mudou de Goiânia e os dois perderam o contato. Só quando Cíntia completou 12 anos é que a mãe revelou quem seria o pai e eles se aproximaram pela primeira vez. Desde então, ela sonha em acabar com as dúvidas e se aproximar mais do homem a quem ela já chama de pai. Foi bem difícil no começo, mas agora eu já chamo ele de pai, já considero. Agora o documento vai ser melhor ainda. O Idelmar preferiu não gravar entrevista. Mas conversando com a nossa equipe, ele falou que já não tem mais dúvidas quanto à paternidade. E o que mais o convenceu de que ele é mesmo o pai biológico da Cíntia, foi a grande semelhança entre ela e uma das filhas mais novas dele, que tem apenas 10 anos de idade. Pareço com a mais nova. Somos idênticas. Quando eu era menor, eu parecia ela purinha, igualzinha a nós duas. Mas não vai deixar-se vôr e no Mitte News. Porque não vai deixar-se ver só.